Já quero abrir um novo fio para o novo assunto, hoje a gente vai fugir um pouco da lógica, a gente vai ter que derrubar alguns assuntos para dar espaço para esse tema, que é o Roger Machado, que está acertado, está fechado com o Internacional. E aí eu quero trazer para a discussão o seguinte, como é que o Roger vai mexer nesse time para fazer esse time melhorar? E aí a gente pode falar um pouquinho de um jogador que é o Camisa 10, colorado, e que não vem atuando tão bem, que é o Alain Patrick. Como é que o Roger pode dar uma sacudida aí no vestiário? Bom, acho que tem agora, vai para o campo, o Roger. O que você já falou sobre o Roger, o momento parecido com o do Grêmio, eu acho que tem muito a ver isso. Só que a grande questão, para mim ainda, o grande trabalho da carreira do Roger, ele foi esse trabalho do Grêmio. Eu concordo. Ele apareceu muito bem. E aquele time jogava muito. Isso, e foi um momento do futebol brasileiro que a gente tinha um problema ali, foi logo depois do 2015, um ano depois do 7x1, se discutia muito o treinador brasileiro. E o Roger, naquele momento, ele apareceu como um treinador diferente. Ele era diferente. Aquele gol, Vaguinha, se tu lembra, que também ficou marcado um gol contra o Atlético Mineiro, que é uma bola na lateral direita, lá no Mineirão, acho, o jogo. Isso, no Mineirão, o jogo. É uma bola na lateral direita que eles... Não, não, é no Mineirão, é no Mineirão. E eles estão jogando, passa pelo Edilson, vai no Wallace, o Wallace joga no Douglas, aí o Douglas joga no Juliano e eles entram um gol adentro. Um jogo de aproximação, de apoio, um time muito bem estruturado. Só que o Roger, depois disso, ele teve passagens sobre outros clubes. Foi para o Atlético, o Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, ele não conseguiu engrenar essa carreira. E tanto que o Juventude é um resgate, né? O resgate, ele estava afastado de Série A, o Juventude dá essa oportunidade para ele e volta a fazer um bom trabalho. Então, o Roger e o Inter, ele se encontram em momentos parecidos, né? O Roger tentando resgatar a carreira como um treinador de clube grande e o Inter buscando se reencontrar depois de um começo de gauchão bom e desde a eliminação para o Juventude do Roger, naquela semifinal de gauchão, o Inter não se encontrou mais na temporada, né? Então, os dois tentam mais ou menos a mesma coisa. Aí entra o Alvan Patrick na tua pergunta. O Roger sempre usou esse cara, esse camisa 10. O Douglas, lá no Grêmio de 2015, agora no Juventude, o Nenê, o Giancarlo se revezando. Então, dentro da estrutura dele, normalmente ele joga num 4-2-3-1 e esse camisa 10, ele é um cara, figura principal no time e que a maneira como ele joga facilita para esse cara não precisar trabalhar tanto sem a bola, ter um descanso para decidir. Então, assim, o Alvan Patrick vai ter o treinador que um jogador como ele quer. O cara monta o time para esse jogador. Até eu tenho dúvida se depois, se Borreio e Valencia vão acabar jogando juntos com o Roger, mas esse camisa 10, o Alvan Patrick, esse cara tem lugar sempre no time do Roger. Então, assim, ele vai ter o treinador que ele quer, que ele precisa. Aí depende dele. Bom, a gente tem mais um tempinho para falar de Roger por aqui. Rapidinho. O Roger, ele não pode simplesmente chegar aqui e olhar quem tecnicamente está mal e pegar e tirar do time. Não. A missão do treinador é recuperar jogador. Então, uma das primeiras missões que o Roger tem é pegar as referências técnicas do time, Alvan Patrick, Ener Valencia, o Borreio está voltando, chamar esses caras e dizer, ó, gente, eu preciso de vocês. E é missão dele. E ele vai ser cobrado por isso. Ele tem que ajudar esses caras a recuperar o bom futebol. Eu até quero saber como é que ele pode ajudar nesse sentido de fazer que a dupla engrene de uma vez. Bom, primeiro que, não sei se é coincidência, tá? Mas depois da entrevista que o Cudê deu sobre o Oscar, depois do jogo contra o São Luís de Juiz, o Alvan Patrick fez assim, ó. Caiu demais o futebol dele. Então chama ele para uma conversa, gente. Alvan, tu é o nosso 10, irmão. Vamos ajudar. Uma coisa de dar confiança, assim. Claro. O mesmo vale para o Valencia. Valencia, tem algum problema aqui? O que eu posso te ajudar? Qual é o posicionamento que tu gosta de jogar? Vamos tentar ajustar aqui, vamos fazer... O Roger não joga com dois homens de frente, né? Esse é o primeiro... É um ponto. Dentro de campo é o primeiro problema que ele vai ter. Mas, enfim, recuperar a autoestima dos jogadores. O Alvan Patrick, ontem eu falei na jornada, eu tenho uma admiração enorme pelo Alvan Patrick, mas ele parece um veterano em campo. Não tem força para driblar, não tem arranque, não tem, sabe, não tem inspiração, não tem transpiração. O Alvan Patrick parece que não está suando dentro de campo. Gurias, olha só um minutinho. O Roger Machado deixa o comando técnico do Juventude. Esta é a publicação de agora no site oficial do time da Serra. E na nota, o Esporte Clube Juventude informa que o Roger Machado está deixando o técnico de treinador da equipe principal junto a ele. Deixam também o estádio Alfredo Jacone, o preparador físico, Paulo Paixão e os auxiliares Adailton Bolzan e o Guilherme Marques. A equipe toda que está vindo para Porto Alegre, como bem nos informou, com exclusividade, o Vaguinha aqui no Segue o Fio. O Juventude agradeceu o trabalho, o empenho dos profissionais ao longo desses últimos meses e vai indicar quem será o novo treinador ao viver de nas próximas horas. Então, o Roger fechado com o Juventude. E no print aqui, na nossa tela, já está... Não, não está. Já está outra coisa. Já está outra coisa. Já está outra coisa. Aqui para a gente, mas na tela... Já está outra coisa. Agora sim, a galera que está vendo de casa já está vendo aí a publicação do Juventude de forma oficial de Roger Machado deixando o comando da equipe jaconeira. Ele fez um baita trabalho também no Juventude, né? Fez. Fez um bom trabalho para a Juventude. É sempre bom a gente... Claro, ele não tinha as peças que ele vai ter no Inter, mas, por exemplo, o aproveitamento do Juventude no ano, ele é menos de 50%. Então, para a Juventude foi um bom trabalho. Aí entra um outro ponto que a gente vai debater. Ah, o Juventude perdendo o treinador. Mas aí também faz parte dessa ciranda que a gente vive no show brasileiro, né? Por que o Juventude? Porque também quando o contrato o Roger pensa que pode precisar demitir ali na frente, não coloca uma multa muito alta. Então, coloca uma multa pagável. 700 mil, se não me engano, para o Inter pagar. Então, todo mundo acaba sendo vítima dessa história. Se o clube realmente confiasse no Roger, contrataria ele com um contrato de um ano, com uma multa altíssima para não perder o treinador. Só que também como o contrato está contando que pode ter que demitir, a multa é baixa. Então, também o Juventude é vítima desse processo. O Roger, eu acho que tinha um salário fixo e mais percentuais por objetivo, né? É, claro. E aí o que você faz? Na verdade, a rescisão de contrato, a multa, nada mais é do que a quitação do contrato. Deve ser isso. É 700 mil, né? 700 mil. E aqui a gente prega... É que a gente é incoerente no trato de todas as coisas, né? E a gente está falando aqui da... E eu tenho visto aqui muito... Ah, o dinheiro não pode ser definidor das tomadas de decisão. O Roger está abrindo mão por dinheiro. E depois a gente fala na outra frase. É preciso, finalmente, profissionalizar o futebol. Futebol tem que ser profissional. Sabe qual é a diferença de salário do Roger para o Juventude? Do Inter para o Juventude? Deve ser um por ano. Deve ser 12 vezes. Eu não estou dizendo que é 12 vezes. Estou dizendo... Deve ser 10 vezes, Vaguinha. Entendeu? 10 vezes. Então, vamos pregar. Eu não estou dizendo para ter uma conduta ou outra. Cada um tem uma opinião. Eu gosto muito quando as pessoas dizem assim para mim. O torcedor está pensando isso. Um torcedor está pensando isso. Cada torcedor pensa uma coisa. Um. Não existe um torcedor, um ambiente coletivo onde todos pensam igual. Não existe isso. E muita gente gosta de me dizer que o torcedor está revoltado. O torcedor está emocionado. Não. Grande parte, ou parte, ou a maioria, ou a minoria, ou um grupo específico. É assim que funciona. Eu não gostei, não gostei, como gremista, da contratação do Roger pelo Inter. Por quê? Porque é bom. Como colorado, tá, Kelly? E você vai lembrar que aqui no programa eu disse, olha, eu tenho uma resistência porque o Roger tem essa identificação com o Grêmio. Mas, Kelly, o problema do Internacional, ele é um problema que é imediato. Ele precisa de uma resolução rápida. E eu não posso ficar olhando para trás, para o que o Roger fez há 30 anos atrás, em 1995, quando ele foi campeão da América aos 19 anos com o Grêmio, ou em 2001, quando ele foi campeão da Copa do Brasil. Ou porque ele tá com o pé na calçada da fama do Grêmio. Eu não posso ficar olhando para isso. Eu tenho um problema. O Roger é bom treinador? É. O Roger é o cara que tá mais perto do ambiente aqui. Ele é capaz de fazer a leitura mais rápida? Acho que sim. Acho que é ele que vai ter essa capacidade. Então, que ele venha e resolva o nosso problema.